Quando eu falar que o endereço pertence a ex-mulher não vai falar, mas se eu quero falar isso, é Acho que ela não se escuta, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar então com as informações, essas duas E Globo Quando eu falar que o endereço pertence a ex-mulher não vai falar Eu vou falar que o endereço pertence a ex-mulher não vai falar